O governador Mauro Mendes inaugurou na tarde desta quarta-feira, 5 de maio, um novo complexo de delegacias da Polícia Civil em Sinop, dando um reforço para a segurança pública no município. São cinco especializadas que estão neste local, sugerem a sinergia, otimizam o trabalho, criam um ambiente absolutamente profissional e melhor para o desenvolvimento do importante trabalho que a Polícia Civil faz no Estado de Mato Grosso. Eu fico feliz de chegar aqui, encontrar um ambiente de trabalho muito evoluído, com um diferencial qualitativo muito grande, que salta aos olhos. Isso melhora o ambiente de trabalho para os profissionais e, ao final do dia, seguramente isso vai traduzir em uma melhor prestação de serviço ao cidadão. Neste complexo da Polícia Civil, localizado aqui em Sinop, terá a primeira delegacia regional, a delegacia especializada da defesa da mulher, criança, adolescente e idoso e também a delegacia de roubos e furtos da cidade de Sinop. Para a construção do complexo, cujas obras iniciaram em setembro de 2020, foram investidos mais de um milhão de reais e as delegacias têm salas climatizadas e um espaço amplo e confortável para o trabalho das equipes e atendimento à população. É o lançamento de um desafio para que todas as regionais estiverem nessa qualidade. É uma parceria muito grande entre sociedade civil, governo municipal e governo estadual na entrega dessa obra. Para nós, em matéria de gestão, nós centralizamos todas as delegacias em uma única unidade. Com isso, diminuímos o plantão, temos mais policiais para ir para a rua. Outra coisa foi juntar os aluguéis todos de unidades, muitas vezes precárias, em uma unidade nova, sem aumentar o custo do Estado. Então, mostra a seriedade e gestão do governo. Conseguimos entregar uma obra com qualidade, com um padrão muito bom, sem aumentar o custo, ainda colocando mais profissionais da segurança pública fazendo o trabalho finalístico, que é a investigação. Perto do que tínhamos, consideramos que a Polícia Civil melhora muito a sua estrutura, a sua capacidade investigativa e vai permitir a toda a sociedade, com a estrutura que se tem, que as pessoas possam ser atendidas com dignidade, com qualidade. Gilberto Leal foi um dos homenageados da noite, mas não apenas pelo tempo de serviço prestado, mas também por ver a evolução da Polícia Civil em Sinop, agora com um novo complexo de delegacias. É um sentimento de gratidão, né? Eu praticamente nasci com a Polícia aqui de Sinop, que eu entrei na Polícia em 1983, dentro da melhor forma possível. O prefeito da cidade, Roberto Dorne, agradece o governo de Mato Grosso pelo olhar a segurança pública no Estado e, principalmente, no município de Sinop. A cidade vê com muito entusiasmo, vê o governador investindo na nossa segurança, vê o governador investindo também na educação. Para nós é muito importante ter esse elo, essa junção com o governador de Estado para que nós possamos receber os recursos que o nosso município tanto precisa. Legenda Adriana Zanotto